E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Jardim, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E, bom galera, dessa vez aqui, eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo explicando o que que tá acontecendo aí galera Na nova versão que foi atualizada aí ontem, beleza? Então galera, nesse vídeo aqui, eu vou tá explicando pra vocês algumas coisas que tá acontecendo aí, tá? Algumas coisas que eu sei, beleza? Então galera, muita gente não tá conseguindo baixar aí a nova versão que foi lançada ontem Essa versão aqui ó, 1.2.14.2, que veio várias coisas novas aí, bem legais, tá? E bom galera, eu vou tá explicando pra vocês um pouquinho aqui do que eu sei, ok? E bom galera, o problema aqui é da Mojang, beleza? Eles tão com um erro lá que não tá conseguindo, algumas pessoas não tá conseguindo abrir o Minecraft, tá? Até pessoas que compraram o Minecraft, né? Pagaram 20 reais pra comprar e não tá funcionando, mano Então isso, sério, eu fico bem triste com isso, tá? E aí no meu celular aqui funcionou, tá? Mas no celular mesmo da minha irmã não funcionou, tá? Então muita gente tá conseguindo baixar pela descrição aí, que eu tô deixando no download, né? E tá conseguindo jogar, mas também tem muita gente que não tá conseguindo jogar, ok? Então galera, isso é um bug da Mojang, tá? Eles vão tá corrigindo, isso já aconteceu antes, tá? Então já aconteceu essas coisas parecidas, tem bastante tempo, né? Mas já aconteceu coisas assim e eles conseguiram corrigir, tá? Então galera, não precisa se preocupar, eles vão tá lançando uma nova versão Eu não sei quando, galera, eu acho que pode tá saindo sim uma hoje Até porque eles atualizam geralmente o Minecraft antes da Páscoa, tá? A atualização da Páscoa, né? Eles costumam atualizar, né? Ano passado foi assim e ano retrasado também foi assim Então eles costumam atualizar, vamos ver, vamos esperar aí Vamos torcer pra sim atualizar, tá? Eles tão corrigindo esse erro Sério, mano, tem muita gente reclamando desse erro Muita mesmo, velho Até gringo tá reclamando disso Até porque isso é praticamente pra todo mundo, tá? Então tá dando esse erro pra todo mundo Bom, galera, eu fico bem triste com isso Porque eu queria que vocês jogassem aí Pra mim tá trazendo também alguns vídeos sobre a versão Mas por que a gente tá trazendo um vídeo E quase ninguém poder jogar, né, mano? Então eu fico bem triste com isso Então, galera, vamos tá esperando eles corrigir esse bug aí, tá? Então, o que você pode fazer, galera? Pra quem tem Twitter aí Se você não tem, não tem problema, tá? Mas pra quem tem Twitter Vai lá no Desenvolvedores, tá? Vou ver se eu deixo aí na descrição o Twitter deles E, mano, reclama lá, tá? Tem muita gente reclamando Na verdade, não reclamar, né? Falar que tá com... Olha, mano, olha isso aqui Isso aqui já é um bug, mano Olha isso, cara Olha que bug chato isso aqui, mano Sério Bom, galera, eu já vi uns 5 a 6 bugs aqui Nessa nova atualização Eu posso estar trazendo pra vocês o vídeo de bugs também, tá? Sério, mano, olha isso aqui, galera Muito esquisito mesmo, tá? Tem outros bugs aqui também Que eu acho bem engraçado E é isso, galera Eu vou deixar o download na descrição, tá? Muita gente tá conseguindo baixar Mas... E também jogar, né? E muita gente não tá conseguindo jogar, mano Eu fico bem triste com isso Como eu falei pra vocês Mas, infelizmente, eu não posso fazer nada A gente pode esperar, né? E, mano, assim Tem muita gente que comprou, né? Pagou 20 reais pra tá jogando Minecraft E não pode jogar na nova atualização, tá? Então, galera Isso mesmo é um bug E, bom, galera Não é erro do seu celular, tá? Então, não precisa ficar, sei lá Preocupado Que não é seu celular, tá? Então, você pode ter o melhor celular aí, mano Que pode não funcionar, né? E você pode ter, talvez, o pior celular aí Que pode funcionar, né? Então, não é o seu celular Não precisa se preocupar com isso, tá? Então, é um bug lá deles mesmo E vamos esperar pra ver se vai corrigir É... Vai corrigir com certeza Mas eu não sei quando E tomara que lança uma versão hoje Se não lançar hoje Pode tá lançando amanhã Não sei, né? Mas não vai demorar não, galera Pra tá lançando Uma nova atualização aí, tá? Bom, galera Eu botei vários comentários aí na tela Pra vocês estarem vendo Que tem gente que tá conseguindo jogar E também tem gente Que não tá conseguindo jogar, tá? Então, vocês viram aí Nossa, isso aqui já é um bug, galera Olha isso aqui, mano Isso aqui também já é outro bug E, como vocês viram Tem várias pessoas que tá conseguindo Jogar, estar lá pelo link Que tá na descrição E muita gente que não tá conseguindo, tá? Então, é O que eu vou pedir pra vocês É... Baixa aí o Minecraft em outro celular É... Um celular do seu pai Ou da sua mãe Ou do seu irmão, né? Não sei Ou se você tem outro celular Baixa aí Faz o teste, tá? Porque pode estar funcionando Pelo menos pra você jogar um pouquinho Essa versão, né? Pra você ver como é que tá, né? Ah, e é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa seu like aí, tá? E também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito Mas é isso, galera Valeu Falouzinho Fui Tchau, 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 tchau